Ele insistiu numa fórmula que não dava certo e acabou, eu olhando o jeito de jogar, os jogadores estavam, não é que com raiva, mas insatisfeitos de jogar em posições que não rendiam, tentavam fazê-lo, mas você não via uma alegria, sabe, o que se percebe hoje. Qual a principal diferença do trabalho dele para o do Paulo Souza? A simplicidade como ele montou a equipe, sem fazer grandes, sabe, inventar coisas, fez o simples, botou jogadores nas posições que gostam de jogar, que rendem melhor, e conseguiu fazer com que o Gabigol e o Pedro jogassem, acho que dois anos que o Gabigol e o Pedro estavam no Flamengo, ninguém conseguia botar para jogar e jogar bem, e ele conseguiu com o apoio do Gabigol, que deixou de fazer uma função para fazer outra, ele está fazendo muito bem. Claro, e como é que você avalia o trabalho do Paulo Souza, essa passagem do Paulo Souza? Eu acho que ele veio com uma forma de jogar e não mudou mesmo, não dando certo, sabe, eu acho que ele é um cara que conhece futebol, jogou pra caramba, jogou muito, mas assim, ele insistiu numa forma que não dava certo, e acabou, eu, assim, olhando o jeito de jogar, jogadores estavam, não é que com raiva, mas insatisfeitos de jogar em posições que não rendiam, mas tentavam fazê-lo, mas você não via uma alegria, sabe, o que se percebe hoje de jogar, jogar futebol, futebol é jogar com felicidade, ficar feliz de estar no campo, feliz de estar jogando aquele jogo, eu achava um time muito burocrático, sem alma, e o Flamengo, para ser bom, o Flamengo tem que ter alma, e eu achava um time muito frio. O time dele não tinha alma. Não tinha alma, e a pior coisa de tudo, não tinha ligação com a torcida, e isso é um fator que quem jogou, tem que dar liga com a torcida, sabe, dando liga com a torcida a coisa anda, o que aconteceu em 2013, esse time agora com o Dorival, deu liga com a torcida, você vê que... É verdade, é verdade, e não precisa dar liga com a torcida, não necessariamente é um time que está sendo campeão o tempo todo, né, é um time que está brigando ali pelo rebaixamento, a gente viu isso com o Joel em 2004, se não me engano, estava ruim a gente ganhar 13 jogos de 14, sei lá, era uma conta muito absurda, ganhou muito com o apoio da torcida, né. É, e esse time do técnico português não tinha essa liga com a torcida, não tinha mesmo, ele ficou quanto tempo aí? Seis meses, não, né? Seis meses. Seis meses, né? O Paulo Sousa. O Paulo Sousa, seis meses. Você não... O Flamengo jogava, mas não tinha, sabe, sei lá, eu sinto, eu sinto, eu sinto como eu joguei ali, o Flamengo tem que ser vibrante, sabe, tem que ter felicidade, prazer, dar prazer, receber prazer da torcida, eu vejo por aí o Flamengo. Mas o maior erro que você acha que ele teve foi na questão de insistir nas posições? Eu insisti, né, cara, insisti a fórmula dele de montar a equipe, de trabalho, ele não mudou, né, mesmo não dando certo, não, e acabou chegando num momento que começa todo mundo a ficar, né, estressado, né? Os próprios jogadores, você vê, ele perdeu, o Everton Ribeiro perdeu seis meses com ele. Ele botava ele do lado esquerdo, jogava pela ponta esquerda, de lado, às vezes de ala pela esquerda. E o grande jogo dele, né, sempre foi da direita pra dentro ali, aquele lado, aquele é muito forte, tava indo, sendo convocado e tudo, nem sei se vai, de repente, perde até uma copa, né? É, a última convocação ele tava, pelo menos. É, pelo menos tava de uma convocação, mas... Então é isso, cara. Eu não tenho nada contra... Eu já trabalhei fora, já fui técnico fora, então, quer dizer, chegar aqui porque vem um português, eu tenho raiva, não, vai ter que ir. É até bom que a gente troca, né, você troca conhecimento, né, você aprende. A pior coisa é você achar que você sabe tudo, eu penso assim, então... Tem sempre, quando chega alguém, ele pode te passar alguma coisa, só você tá interessado em aprender, em perceber, né? Com certeza. Então, mas eu acho que a... A relutância dele continuar naquele jeito dele foi o que fez com que não desse certo. Sabia que 97% das pessoas que assistem o nosso conteúdo não são inscritas nem aqui no Costa do Barba, nem lá no Barbacast? Então se inscreve aqui, se inscreve lá, o link tá na descrição. Deixa o seu like se você gostou do vídeo e comenta também. Aqui dos lados tem a playlist dessa conversa toda, tem também o link da resenha completa lá no Barbacast, também tem o Costa do Barba e o Barbacast aqui pra vocês se inscreverem.